Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos falar aqui da festa a todo vapor que rolou nesta madrugada do BBB 2019 e tivemos também Michael aí dando em cima das duas, Isabela e Elana vocês vão saber mais detalhes, então já se inscreve no canal, eu sempre falo aqui que mais de 80% se esquecem de se inscrever então não se esquece dessa vez e deixa o seu like galera, é o seguinte, para começar, eles que estavam aí no regime do taco nada, eles não queriam saber de outra coisa além de comer, comer e comer, na verdade fizeram um verdadeiro banquete né e veio à tona aí algo relacionado com um vídeo que eu fiz ontem sobre o Diego que revelou que tinha uma namorada fora da casa olha só isso, quando a gente chegou estava todo mundo solteiro, uma semana de programa estava todo mundo namorando disse Rízia e Paula respondeu, os homens aqui são tudo frouxo, na hora que viram que não iam pegar ninguém, falaram que estavam comprometidos e Paula soltou também, Diego entrava nos meus sonhos, agora sem homem aqui a gente fica na castidade daqui a pouco eu começo a sonhar com o Alan e ele vai ver é, pelo que parece aí, Paula poderá voltar a atacar o Alan, ela que no começo disse que estava meio afim dele depois aí acabou não rolando, o Alan ficou aí com a Rana, enfim e agora, já que não tem o Diego na casa e ela parece que está realmente ali começando a ficar nervosa né eu acredito que ela possa partir para cima do Alan, o que vocês acham hein? tô sentindo o cheiro de recaída aí disse Tereza bom, na festa aí nós tivemos aí passinhos, Rodrigo quebrando tudo e os 12 confinados aí dançando juntinhos e aí uma conversa, olha só o que Michael soltou não entendo o que aconteceu comigo ou com ele ele é uma pessoa muito boa, é jogo, mas não entendo se referindo ao Rodrigo, disse ainda que eu me perdi no jogo por causa da Isabela é, e Michael né, estava aí mais uma vez dividido com Isabela e Elana e galera, eu vou antecipar aqui, quem muito quer nada tem né eu acho que ele continua fazendo bem errado, enfim, o que vocês acham hein? você parece um anjo, disse pra Isabela coisa mais linda, disse pra Elana com a Isabela ele cantou uma música do Luan Santana teve aí um carinho e também algumas frases no ouvido ali né e com Elana, eles ficaram dançando agarradinhos e tal deu uma agarrada na Elana, enfim e mandou essas frases aí que eu falei acima Isabela também perguntou se a festa tinha sido boa ele disse, sabia que eu posso deixar ela muito melhor pra você? é galera, realmente o Michael parece bem amador quando o assunto é conquista né realmente o menino aí está perdida, acabou aí perdendo a Isabela está aí confuso em relação a Elana eu adianto pra vocês também o seguinte ele pode até conseguir alguma coisa tanto com uma quanto com outra embora com a Isabela acho meio, bem, bem difícil porque eles estão lá dentro, confinados o pessoal está ficando nervoso a carência vai batendo não tem muitas opções aí mas aqui fora a coisa realmente já estaria perdida né ficar dando em cima de duas aí é complicado demais queima o filme dele o tempo todo né e vocês concordam comigo? eu acredito que se ele for cair uma só ele consegue alguma coisa principalmente Elana porque na minha opinião com a Isabela já está perdida deixa aqui a sua opinião deixa o seu like pro vídeo se inscreve no canal notícias do BBB 2019 aqui no canal Hot Notícias tchau